Música 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 Ai meu Deus do céu Tá doido Estar de jardim é fácil não, né? Nossa senhora, eu tô com vontade de tomar café, né? A sentia não parece jeito de um café Acaba eu acabando aqui, não sei que ninguém vai comer o café Estar de jardim tá trabalhando demais Tá doido Ô Túlio, você aceita o café, Túlio? Nossa, eu tava falando aqui agora, lembrando do café Eu tava doido tomando igual café Até que eu falei assim, eu sei de um sonho Mas muito bom, né? Eu vou tomar o café, ó Muito bom Hum Tá gostoso, viu? Ai que gostoso Bom demais Eu vou terminar aqui Né? Ô Túlio, eu não quero pedir você fazer um favor De fechar o bambu Oi? Puxar o bambu Puxar o bambu? É Vamos lá pro xabambu? É tá ali, ó Você vai ver lá pra te mostrar Então espera aí que eu vou empurrando o carrinho Aí você me mostra aonde Vem cá que eu te mostro Eu perdi até a tesoura aqui, ó Mamãe É aí? É aqui que tá o bambu, ó Aí que tá o bambu? É Tem que ter o bambu aqui É pra carregar ele Não dá conta pra te achar bambu hoje não? Sozinho? É pra te carregar bambu, né? Não dá não Não dá não Então eu vou dar um jeito de carregar esse bambu então Nossa senhora Tá doido? Eu vou dar um jeito pra achar Pra achar que eu vou carregar Aí eu acho que vai ficar feliz fora ali Aí dá certo É Aí a Dancidinha mandou aí eu Puxar o bambu aqui Como é que eu vou puxar esse bambu aqui, gente? Isso aí tá do lado de lá aqui que eu vou fazer, ó Eu vou abrir aqui, eu não tô nem aí Tá doido Eu não tô conseguindo abrir aqui não Eu tenho que pegar o negócio pra me cortar essa tela aqui Eu vou cortar a tela aqui Ó o trinho que dá pra dar Aí já tá quase na hora de parar Agora eu vou ter que cortar essa tela aqui Armaria Ainda bem que eu aprendi a cortar a tela foi com tesoura Tô ensinando quem não sabe Fica com trabalho cortando as coisas com tropejo, alicate A tesoura é a melhor coisa de cortar a tela Né? Aí ó Abrir Rasga pra cá, ó Aí ó Já furei o buraco Né? Tá liberado Agora só ele passar os bambus pro lado de cá Só trabalho que eles arrumam pra mim Agora até que eu passe esse bambu pra lá Ainda bem que eu furei esse buraco aqui Que vai dar tudo certo Ué Ué Quem mandou abrir essa tela aí? Quem mandou você abrir essa tela aí, rapaz? Tá louco? Abriu a tela, tô arrebentando os trem e tudo Ah, rapaz, você quer saber de uma coisa? Foi Cidinha que mandou Eu vou chamar ela pra você ver, rapaz Ô Cidinha, faz a hora chegar aqui Vem cá Não foi você que mandou eu pegar esse bambu? Pois sim, foi eu mesmo E aí? Eu mandei você pegar esse bambu pra mim, mãe Ele não carrega pra você? E por que que ele tá enchendo o saco, né? O senhor não vale nada Ele não vale nada, não? Vale não Então deixa eu mostrar ele Já que ele não vale nada, não Eu quero ir enchendo o saco Nossa senhora Você tá doido? Uau Uau 2 5 5 6 7 7 8 8 1 9 8 Obrigado.